Bom, meu nome é Luiz, eu sou orquidófilo aproximadamente há 15, 18 anos. Quem me trouxe para a orquidofilia foi a minha esposa, ela que era orquidófila. Senta aí, meu, que você vai me ajudar. Você também. Então, gente, a minha formação é eletroeletrônica, eu sou formado em eletrônica. Me apaixonei por orquídeas e, de uma maneira geral, você vai começando a estudar a parte de botânica. Então, a gente acaba sendo autodidata. Eu gostei muito, me apaixonei muito pela parte de nutrição das plantas. E comecei a me desenvolver a partir para isso. A gente tem parceiros, a Hidrofert é um dos que eu sou representante. O intuito aqui é passar o que eu sei e, a partir do que vocês vão pegando deles, que são antigos da gente, que é antigo de orquidofilia, vocês vão pegar as dicas. Cada um vai desenvolver o seu jeito. Vai ter coisa que vai dar certo para você e não vai dar certo para ela. E ela vai ter que modificar isso até ela achar. Eu sempre brinco com o pessoal que orquidofilia é observação. Você observa a planta. Às vezes você muda a planta de um lugar para o outro e ela... Se você estiver atento a isso, você vai falar, opa, ela não gosta daqui. Antes que ela decaia muito, você já vai mudar ela para o lugar que ela requira mais. Bom, a primeira coisa, gente. Quando você for comprar essa planta, todo mundo se enfeitiça com a flor. E deixa de olhar para a planta. O que eu digo é a folha. A folha, o bulbo, conta a história da tua planta. Então, muitas vezes você vê lá, não sei se você já viram algumas plantas com os bulbos, todos eles, enrugados. Então, isso quer dizer o que para você da história dela? É que ela passou por um estresse hídrico. A pessoa não regou. Então, aquele bulbo fica lenhoso. O bulbo que ficou lenhoso, você não recupera mais. Só os próximos, você vai ter que ter o carinho de cuidar, regar constantemente. O interessante para vocês saberem das plantas, vocês estão vendo esta planta, ela tem um pezinho só. Se vocês quiserem passar, todo mundo deve conhecer. Essa planta é bem comum. E vocês vão ver essa daqui. Essa aqui é a nossa paixão. Pega com carinho, cuidado com a flor, que ela não é minha e é cara. Vocês vão observar nessa planta, vocês vão observar nessa planta, que ela tem um pé só. Vocês estão vendo? Ela cresce para cima. Essas são até fáceis de vocês replantarem. Essa aí? Isso. Essa aqui, essa aqui. A gente chama elas... Isso vocês não precisam decorar tudo, tá gente? Vocês vão lembrar de uma certa coisa. Tem o pessoal da associação aqui de São Roque, vocês podem vir, frequentar as reuniões, tá? Se vocês decidirem se tornar uma associada, é muito legal, é uma família, tá bom? E aí vocês também vão aprender muita coisa, tá? Porque tem muita gente boa aqui em São Roque. É orquidófilos de peso mesmo, gente boa, tá? Gente, então vocês viram, é um pé só, tá? Ela vai ser monopodial, um pé só, tá bom? Essa é facinho, quando você for replantar, centro de vaso, beleza. Agora vamos começar a complicar. Deixa, se pendura ela lá pra mim, por favor. Desculpa, Cartati. Tá? Aí, gente, nós vamos ter as simpodiais. Ela vai crescendo pé em pé. Vai embora, tá? Vocês vão ver que aqui, ó, ela vai ter uma parte que é comum, que vai formando bubo e ela vai esticando, tá? Esse é um que eu vou pedir pra vocês guardarem. É ele que depois, mais pra frente, eu vou ensinar pra vocês a dividirem a planta, tá? Que se chama rizoma, tá bom? Legal, ó. Gente, nós temos as raízes, que todo mundo conhece, os bulbos, tá? As folhas. Então, quando você for comprar uma planta, é aquilo que a gente sempre fala. Procura saber, tá? Como tá a parte da folha, não só a flor, tá bom? Se eu disser pra vocês que a flor mais bonita que eu já vi numa orquídea, a mais linda que eu já vi, ela é chamada de floração da morte. Por quê? Ela tava mal, ruim, péssima aqui embaixo. E ela soltou a última flor dela, muito maior, muito mais cheirosa. Pra que ela faz isso? Pra chamar o polinizador dela, ele vai e poliniza a flor, tá? Aí ela pega, gera a cápsula. Quando a cápsula estiver já pronta pra se espalhar, ela morre. Por isso que a gente chama de floração da morte. Bastante cuidado com isso. Às vezes você tá com uma planta que aqui embaixo tá horrível. E a flor tá linda, você fala, tô cuidando legal, tô jóia. Aí ela tá morrendo, tá? Então, gente, quando vocês forem escolher esta planta, antes de a gente falar agora do... Obrigatoriamente os orquidários têm que te dar o nome da planta. Você tem que pedir isso. É um direito seu, ok? Todos nós que estamos lá, que somos comerciantes, temos que esclarecer pra vocês o que vocês estão levando, ok? Então você pede primeiro o nome da planta. Se você quiser saber mais detalhes dessa planta, você pode ir no Google e digitar o nome dela. Ele vai te dar uma ficha completa de que região que ela é, se ela gosta de calor, se ela é de clima muito seco, muito úmido, tá? Você imagina se eu morasse no sul e pegasse uma planta do norte, nordeste, pra trazer pra lá. Ela ia morrer de frio, porque ela é de um tempo mais... Então, tem maneira de você cultivar? Tem. Mas você já vai saber que é mais trabalhoso, ok? Tá bom? Então, gente, pra gente plantar, lembra que eu falei pra vocês que isso aqui é mais complicado. Pra plantar aqui, você tem que ter o seguinte conhecimento, identificar a frente... Vocês já ouviram orquidófilos falando pra vocês frente e traseira? Né? A gente que é muito amigo, né? Orquidófilos, a gente dá sempre a traseira, né? Então, gente... Isso é importantíssimo você identificar, porque é essa a maneira que você vai plantar a planta, depende disso. A traseira, geralmente, ela não cresce mais. A tendência dela é enfraquecer e morrer. E a frente que vai saindo. Existem plantas que tem uma frente, duas frentes, três frentes. Quanto mais frentes você tiver numa planta, mais chances de você ter flores. Ok? Geralmente, elas te dão uma vez por ano a flor, se você cuidar direitinho. Se você não cuidar, ela não te dá a flor. Ok? Pelo menos adubar, vocês vão ter que adubar. Então, gente... Ó... Os bulbos, as folhas, vocês já estão conhecendo. As raízes, é normal. Tem muita gente que vai lá e corta a raiz que está saindo pra fora do vaso. É normal ela sair. Se algum dia alguém tiver a oportunidade de ir na natureza e observar isso aqui, agarrado na árvore, vocês vão ver que é um emaranhado de raiz. Ela não pega nada. Aquilo é só pra pegar o alimento orgânico ali, que é o bichinho morto, o cocô de passarinho, folha seca. Isso vai apodrecer ali naquele emaranhado de raiz e vira o adubo orgânico. Que muitas vezes nós fazemos pra simular, porque a gente pôs em vaso. Tá? Então, gente, deixa eu pegar uma aqui que está com o risoma legal. Bem, eu mostro. Ou então eu abro isso aqui. Mas como é que a gente sabe que é frente e... Aqui já dá pra... É que essa planta está bem juntinha, tá, gente? Ó, eu vou passando. Vocês podem... Você está vendo isso aqui, ó? Aqui. Ah, tá. Tá vendo? Isso aqui, ó. Nasceu outra folha. Aí veio, nasceu outra folha. Esse é o risoma? Esse é o risoma. Deixa eu mostrar. Rizoma é essa parte aqui, ó. Essa aqui. Tudo isso aqui. Então essa é a brotação que vem da frente. Isso. Isso é... Ela vai estendendo pra frente, tá? Tem algum identificador que você... Alguma coisa clara que você vai perceber? Esse broto aqui. Por causa desse broto, ele está te mostrando a direção. É a frente. Se não tiver um broto. Beleza? Esse é o risoma. E aqui está o broto. Vamos lá. Eu vou primeiro mostrar o risoma e volto mostrando a coisa. Rizoma. Vamos mostrar já. Você viu o broto, né? O broto está aqui. Está vendo? Esse é o risoma. Está todo ele aqui. E aqui é o broto. Legal? É a frente da planta. O risoma é esse... Está vendo? Esse negocinho. E o brotinho. Está bom? Você quer ver? Aí eu vou mostrar pra você agora. Vamos lá. Esse é o risoma. Legal? E aí a brotação que está aqui. Esse aqui é o broto. Ok? Gente. Aí. Beleza. Maravilha. Ó. Mais um clássico aqui de risoma. Vocês estão vendo aqui? Ela vai crescendo. As batatinhas dela e vai tudo pra frente. Essa daqui ela não para quieta no vaso, tá gente? Essa pendura pro lado, pendura pro outro. Vai por cima da outra. Tá bom? São várias espécies. Várias variedades que a gente tem. Então, gente. Como é que eu identifico qual é a frente dessa planta? Vocês viram o broto? É pra onde ela está nascendo a brotação. Quando eu falei pra vocês que ela tem, às vezes tem duas, três brotas, três frentes, tem três brotos pra direções opostas ou diferentes, tá? Legal? Por que que é importante eu saber essa frente e essa traseira? Quando eu for replantar essa planta, a traseira eu encosto na beirada do vaso o máximo que eu puder. Eu deixo sempre de dois a três dedos livres pra frente crescer. Por que esses dois dedos, três dedos? É o tempo que teu substrato vai durar. Se você pegar um substrato hoje, a base de casca de pinos, é esse cara aqui, ó gente. Tá? Pode passar, pessoal. Tá? Se você pegar isso, ele geralmente é dois anos. Dois anos e meio, se você regar ele legal, ele vai durar. Depois ele acidifica pela própria ação dos agentes que a gente põe, inseticida, adubo, tá? Então tudo que você for ver tem o lado bom e o lado ruim. O adubo é bom porque a planta cresce, mas também ele acidifica o substrato, saliniza, né? Que são sais, tá bom? Então, gente, a gente já sabe identificar o que é a frente e o que é a traseira. Ficou uma dúvida pra alguém? E por acaso, e quando não tem o broto? Quando tem o broto, a gente sabe que é a frente. E quando não tem broto? Quando não tem broto, gente. Geralmente, quando a gente não consegue brotação, é porque a gente não tá adubando direito, a gente não tá cuidando certo, tá? Então você vai ter esse problema de enraizamento, problema de brotação. Aí você vai ter que procurar melhorar. Geralmente, quando a gente tem o broto e perde o broto, a gente pode até, se não cuidar direito, não vir brotações novas na planta e você acaba perdendo essa planta, tá bom? Aí você vai ter que apelar pra enraizador. Oi, desculpa. Você tem que apelar pra enraizador, você tem que apelar pra adubos mais fortes, tá? Mas, a grosso modo, é muito difícil, tá? Eu já tive algumas plantas que eu quebrei o broto. Tá? E vou explicar pra vocês agora. Ó, eu vou só falar uma coisa pra vocês. Você planta no centro do vaso. Quando eu não sei, ou eu vou pra direita ou eu vou pra esquerda, ou eu fico no centro. Então você fica no centro do vaso. Pra onde nasceu o broto, a próxima vez que você for plantar, aí você aplica essa regra. Boa pergunta dele. Então, se você fez isso, você perdeu o broto, você vai colocar ela no centro do vaso lá, adubar certinho, tá, gente? E verificar se essa brotação vai sair ou não. Aí, a gente sempre costuma dizer, deixar na mão de Deus, é o melhor jardineiro do mundo. Faz a sua parte e deixa que ele faz a dele. Oi? Se ela não der o broto em um ano, joga fora? Não. Se você não for produtivo em alguma coisa na tua vida, então a mulher te joga fora. Desculpa, é brincadeira. Isso é legal que fica preso com vocês. Tá legal? É que nem a gente, as pessoas falam assim pra mim, pô, minha planta tá cheia de fungo, eu comecei a cortar. Eu falei, quer dizer que se você tiver um tumorzinho no dedo, um cortezinho no dedo, o pessoal vai olhar o teu dedo, puta, tá estragado, corta. É a mesma coisa. Gente, essa coisa de você jogar fora, cortar, é muito equilíbrio, gente. Às vezes a planta está debilitada, já está lutando contra um fungo, já está lutando contra um mau cuidado com ela. Quanto mais você fizer interferências desnecessárias, mais a planta vai demorar pra se restabelecer. O único fungo que a gente reconcilha a você, ah, eu vou cortar, é a traquinose, que ele é perigosíssimo, que se ele chegar no bulbo da planta, você perdeu a planta. E a podridão negra, mesmo a podridão negra, eu tive uma planta com podridão negra, o fungo que mais arrepia a gente, que 99% ela vai embora. Eu consegui, na época que a gente fazia reflorestamento na Serra da Cantareira, eu coloquei uma planta minha lá, que teve isso. Eu deixei lá, depois de um ano e meio, mais ou menos, eu fui lá e falei, será que essa planta ainda está lá? Estava lá, bonita e florida, sem fungo. Está por isso que eu falo pra vocês, deixa na mão de Deus. Eu jamais vou queimar uma planta, eu jamais vou jogar a planta fora, porque é um ser vivo. Tá? Tá? Tchau, tchau.